Entrando aqui na mata, traz uma pega de gato que vai ter por aqui hoje, 26 de outubro de 2024. Saber onde é que vai ser esse boi aqui, o pessoal tá perdido aqui no meio do mato aqui. E aí Miguelinho, vem tá? Eu tô bom demais. Tá bom né? Eu o biscoito. Estamos aqui no meio dessa mata aqui, procurando onde é que tá esse gato. E até agora aqui só entra de mata dentro e a panguinha não sabe onde é não. Vamos ver aqui. Saber onde é que tá esses gatos, meu patrão. É aqui ó. Meio complicado aqui, pedi a você que se inscreva no nosso canal, deixa o like e compartilha o nosso vídeo. Aqui é até o primeiro aqui. Garrotezinho branco, ó. Rapaz, meio complicado pra achar aqui o negócio. No meio de um pau brabo aqui, ó. No meio dessa mata sadia aqui. Traz esse gato. Aí o Garrotezinho branco, ó. Saber como é que vai ser aí. Rapaz, aqui no meio do fumo brabo aqui. Meio complicado pra vaqueirama, viu? Vaqueirama aqui já. Tentando dar uma olhada nesse gato aqui, nesse mato. Cadê a chão? A vaqueirama tá na casa, rapaz. É bufum brabo aqui, né, mofum? Rapaz, é, mas aqui não é problema não. É não? É a bota bastante. Rapaz, vamos ver a vaqueirama aí. Vamos caçar um lugar bom aqui pra gente filmar. Meio complicado aqui, meio dessa mata aqui, meu patrão. Rapaz, conversar aqui com a organização e com a vaqueirama. A gente vai pegando esse gato. A vaqueirama já tá organizando aí. Pra soltar o primeiro. Vai ser essa branquinha aí. Eita, meu patrão. O gato já deitou aí, já. Eita, meu patrão. Vou tentar começar com a organização aqui. Nosso amigo Wendor, rapaz, você tá colocando aí um gareio pra vaqueirama. Como é a competição hoje aí, meu patrão? Eu tô botando três boizinhos de 600 pra cada boi. É. Pra vaqueirama aí. Três boizinhos de 600, não tem tempo aí pra pegar o boi, não? Tem não. Tem tempo, não. Boi na boi aí é sem tempo, né? É sem tempo. Tem tempo aí é... Pra boi no tempo. Você só pra vaqueirama chegar tudo tranquilo aí, né? É. Isso aí é o que nós pedimos a Deus toda hora, né? E primeiramente quero agradecer a Deus que nós estamos fazendo essa brincadeira aí. E agradecer aos amigos que estão fazendo paz da festa. E aí, já tem a vaqueirama, tá inscrita já aí? Já sabe a quantidade aí? Já tem uns aqui de 10, 12 vaqueiros. Cada boi aí, né? Cada boi. Três aí, nós temos três boi. Pronto, guarda aí, né? Nós estamos com o nosso amigo aí, conversar com a vaqueirama aí. E a gente vai pegando esse gado aí, ó. Nosso amigo Juan ali. Só de gado aí, um fumbuzão aqui, meio sadinho. Pessoal tão aqui. É, meu patrão, já tá um pouco tarde aí. Nossa amiga, o pica-pau. Pica-pauzão, você vai entrar nesse gado aí, pica-pau. Você vai botar no gado hoje aí? Aí dá certo, aí dá certo. Aí, Deus quiser. Você vai correr o primeiro ou o segundo ou o terceiro aí? Três boi hoje. Bom, é que eu corro o segundo. É. Valeu aí. Nossa, um foco aqui. É. É. É, rapaz, o boi tá ali. Não dá de ver a vaqueirama. Mata aqui, meia forcada. O pessoal tá lá atrás. Eu vou mostrar pra vocês. Tá conversando com o vaqueiro, pegando esse boi. Eu vou mostrar aí a saída dele. E a vaqueirama vem lá do fundo. Vamos matar a embaçada aí. Não dá de ver não, ó. Não dá de ver o boi não. Mas a vaqueirama. Dá de ver só o boi aqui. Tentar mostrar pra vocês, tá? Nosso canal. Pedir a você que se inscreva. Deixa o like. E agradecer a participação aí do prefeito de Coivara, Marcelino Almeida. E o vereador José Pereira aqui nos nossos vídeos. E também um alô especial ao Ronaldo lá de Brasília, que vem curtir nossos vídeos aqui. No nosso canal. Valeu, Ronaldão aí de Brasília. Rapaz, soltou. Olha. Olha a vaqueirama lá, olha. Eita, meu patrão. Rapaz. A vaqueirama rasga o mato mesmo. Tá aí. A gente viu aí. Agora eu não torcei pra vaqueirama aí. Tá pegando esse boi. Correcer com eles aí, ó. Eita, meu patrão. Mata fechada aí. A vaqueirama deu a bolsão. É, é. É um bocado de vaqueirama aí. Vamos começar a conversação com o vaqueirinha. E aí, meu patrão. Cadê o boi? Deu certo lá? Pegado. Aqui foi. Não sei que é o cara, não. É, rapaz. A vaqueirama voltou. Foi ligeiro demais. Barra o boi. É, meu patrão. Vamos começar com o vaqueirinha que pegou esse boi. Ê, carreira sadia. É, então a gente tem que ter o segundo já. O segundo pra soltar. Olha a oddzinha aqui, meu patrão. Aí, no caderno aí, no primeiro, tinha quantos inscritos aí no caderno aí, meu patrão? Doze. Tinha doze. Doze vaqueiros. Já tem a segunda aí, já tem a inscrição já? Já tem dez já. Tem dez, né? Pode aparecer mais na última hora. Tem mais aí. Já já pegaram o primeiro? Parece que já. Tá pra roca aí, né? Vai comprar os vaqueiros aí, sabeu. E aí, meu patrão? Cadê? Quem foi? Samuel. Cadê ele? Tá pra ali, hein? Rapaz, é o raqueiro do coco aí, meu patrão. Vai matar o raqueiro, mas vai estar conversando com ele aí. É, rapaz. O raqueiro é uma alinhada aqui já, ó. É o segundo boi aí, já alinhou 600. Já estão alinhados aí. Pra conversar com a organização aí, como é que vai ser aí, pai? É que é meio embaçado aqui, não dá pra acompanhar direito, não. Vou mostrar pra você que tá aí. Tem outro grupo aqui. Tem mais gente pra ali, ó. Um pouco espalhado aqui, mas também é complicado. Vou tentar mostrar pra você. Como é que faz? Já tô me amarrando, não. É a organização aí do Ender. É um boi na moito aqui na comunidade Boi Manso, Coivaras Piauí. É uma festa de organização Orlando Mundoca, Luiz Carlos, Wendel e Rogério Campos. Trazendo aí. Pega de gado. Tem futebol e música ao vivo daqui a pouquinho. Pessoal aí tá curtindo. Estão abrindo a cancela. E soltou. E soltou. Lá já é o raqueirão, olha. Eita, meu patrão. Rapaz, se pá que for raqueirinho pra todo lado aí, tinha muito raqueira aí, viu? Rapaz, vai dar certo aí, meu patrão. Olha o raqueirão, olha. Só agora com a rota. Eita, meu patrão. Soltaram uma bomba ali, o cavar da bomba tá por aí. Voltou o cavar da bomba. Eita, meu patrão. Raqueiros, vão aí. Vai cair ali. Tem um raqueiro. Tem um raqueiro ali. Encoxou no pedacelo. Eita, meu patrão. Eita, meu patrão. Agora eu sabia. Eita, deu certo não. Aqui não dá pra ver nada não. É, eu conheço. É, eu conheço. É, eu também conheço. Eita, meu patrão. Rapaz, e aí? Só no beca, o menino foi sozinho. E aí, desceu do cavalo aí. Não, era o outro, um parceiro meu. Ele é molecazinho. Ele correu o outro. Rapaz, aí. Me poda o maldito. Pega o rega. Pega o cara no mundo. Pega o de novo. E não é. Pega no rio. Só no beca, ué. Pegou sozinho. O cavalo, o cavalo tá vazio de hoje. O cavalo é que pegou, foi? Foi, sozinho. Dá pra ser o André danado. É, rei de bota. Eita, não, André. É o raqueiro duro, meu patrão. Pra não conseguir com o raqueirozão aqui. E aí, meu patrão. André, rapaz, deu certo, né, André? Deu certo aí, André. Pegou sozinho. Peguei sozinho. Rapaz, o raqueiro deu certo. Ora, deu certo. O aviso voltou. Deu certo ainda. Tá vindo aqui com o menino. Valeu, André. Valeu aí, André. Obrigado, André. Pegou o segundo boi sozinho aí. Valeu, André. 600 contra o bolso, meu patrão. Vamos aguardar o resto aí. Vê se dá certo aí. Vai ser a coelha ali, meu patrão. O raqueirozão que pegou primeiro aqui. Samuelzão, rapaz. E aí, deu certo o primeiro boi, foi? Primeiro deu certo, graças a Deus. E você, mais quem? Eu, mas o do gado. Eu do gado, né? Fazendo a papagaio, deu certo? Deu certo, graças a Deus. Vai ser 600 aí, dá 300 pra cada um. Não, rapaz. Vai ser o seu boiãozão aqui, dá a carreira no gado e pega mesmo, meu patrão. Falta aí conversar com a tonha do gado. É o outro raqueiro que pegou o boi. É, pra conversar com o outro raqueiro aqui, tá no primeiro boião, tonha do gado. Tonha do gadozão, meu patrão. E aí, cadê, deu certo lá, né? Mas deu certo, graças a Deus. E a carreira lá foi trabalhosa, foi? Foi nada, eu lijeiro, não posso suar, não. Não, não. E aí, agora é só curtir a festa ali, né? Só curtir agora e brincar. Faz três pontos no bolso aí, né? É, vai fazer lá, Antônio do gado. A gente está dozeiro, uma postela. Vai com a rodazinha aí, ó. É, o terceiro boi aí, 600 também, hein? Organização Uenda. Pega de gado. Acompanha a entrada do burri aqui, não no bolete. Tá aí, meu patrão, o carrozão está dentro do bolete aí. Terceiro boi aí, 600. 600 conto aí para o Raquelama. O negócio aqui com o Ender, agora é o terceiro boi, né, Ender? É, o terceiro boi. Ah, pegaram os dois primeiros, cara. Pegaram, todos os dois. O Raquelama está chegando aí tranquilo, né? Na Santa Paz, graças a Deus. Agora é isso aí, né, não? É, isso aí que a gente perde a Deus toda hora, né? É. Ou seja, uma carreira em paz. É só três boi, né? Só, só tem os três boi de 600. Tá aí, tá aí já. Vamos começar no final aí. Na hora. Deixa aí, finalizar o resultado da festa aí. Isso, meu patrão. Afinal, a gente conversa aí. Dando o resultado geral aí para você e estar no nosso canal. Eu pedi que você que se inscreva e deixe o like e compartilhe. Tá aqui a vaqueira, você organizando para correr o terceiro boi. Nosso amigo Bibiano, o Bibianozão ali aguardando também. Como é que faz, ó? Dá pra ser estrago, pô. Tá aí a vaqueirama. Vem brabo aqui. Tá aí. Tá aí a vaqueirama aí, na vaqueira Zandré. Essa aí é chamada aí, a vaqueirama. Estamos aqui na concentração. É porque aqui é muito embaçado. Aí saí uns de lá, outros de cá. Vamos ver aí. Sabendo que é 600 aí de prêmio. Último boi aí dessa competição. Estamos aqui na localidade Boi Manso. Foi várias Piauí. O pessoal tá organizando lá para saltar. Eita, meu patrão. Rapaz, aí. Só bem agora. Eita, meu patrão. Uma bomba. Pô, bomba assadinha. Quer botar a bomba, botar pela aí. Meu patrão, olha aí. Rapaz, aqui é o cabelo assadão. Pra quem é, hein? É, meu patrão. E aí, Eduardozão. Cadê a pegada de esse último aí, já? Pegado. Quem foi que pegou? O Samuel, outro rapaz lá. O Samuel de novo? Foi. O Samuel é danado, né? É, o mesmo. Pra você não deu certo, não, né? Rapaz, deu não. Queria ter uma filmada aí, mas... Apaiadinho. É assim, né, rapaz. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. É, quando nem para dar, não adianta, não. É, não adianta. Eu torcei para a próxima, né, não? É. O Raquelzão Eduardo aqui. Vai lá fazer ele em Santa Isabel. O Samuel, rapaz, deu certo aí o segundo boi já, né? Dois bois, só na competição só, né? Uhum, graças a Deus, deu certo dessa vez. Rapaz, você pegou aí dois aí de 300, 600 já no boi. Uhum, graças a Deus, deu certo dessa vez. Você é mais quem nesse último aí? Eu, foi o Marro André. Marro André, né? Foi. Isso, meu patrão. Valeu aí. Na hora. O João aqui, a fazenda lá, a fazenda... Papagaio. Papagaio, meu patrão. Tá aí, o Raquerama. Deu certo aqui na pega de gado. Papaz, só finalizar aqui o nosso vídeo aqui, da organização. O André, rapaz, deu tudo certo aí? Soltou três boi e a vaquerama pegou os três boi, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Veio que a gente estava pedindo a Deus, né? E aí, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Em segundo, os amigos que compareceram. Em terceiro, os patrocinadores, né? E aí, se eu estou... Se tudo der certo, a gente quer fazer outra brincadeira de novo. Fale em Deus. Ó, meu patrão, você fez aqui, esse ano aqui, lá na fazenda, lá onde você está no... É só em dezembro, é? Como é? Não vai ter mais nenhum? Não, lá esse ano não vai ter, não. Ah, não? Não. Talvez esse outro ano. Nem certeza, não. Mas valeu que deu tudo certo aqui, né? É, que valeu que deu tudo certo. Valeu, nosso amigo André. Vamos finalizar nosso vídeo. Esse ano aqui é uma competição de gado, meu patrão. Então, estamos aqui, finalizando nosso vídeo aí. Então, fiquem com Deus aí. E até nosso próximo vídeo. Tchau.